Flares Solares, CME e uma poderosa mancha solar. Nossa nova e interessante mancha solar 3615 está mostrando seu poder. É responsável pela energia solar M2.1 de ontem e pela energia solar M7. 4 da manhã de hoje. Parece que é apenas uma questão de tempo até vermos um grande sinalizador de classe X vindo desta mesma região. Até então, temos uma CME proveniente de uma liberação de filamento do Sol. Espera-se que a EMC de hoje provoque ondas de energia, em vez de um impacto direto. Trazendo tempestades geomagnéticas de um. Quando uma CME não atinge diretamente, captamos energias transitórias dela através dos nossos ventos solares, causando esse efeito de ondulação. Falando em ventos solares, eles já estão em alta no momento desta postagem. Eles aumentarão significativamente no final da tarde, com a chegada do CME. Também tivemos algumas energias interessantes ontem à noite, causando alguns abalos emocionais em nossos sistemas. Essas energias estavam limpando o reino 3D e liberando energias negativas para serem removidas. Infelizmente, muitos de nós sentimos essas energias quando elas saíram do planeta. Se você se sentiu estranho ou estranho, até mesmo triste ontem sem motivo. Você sentiu essas energias enquanto elas se purificavam. Podemos sentir mais disso hoje. Além disso, essas enormes energias douradas do sono estão conosco com força total. Seguido pelas energias de Blis no alto. É um grande dia de preparação de energias para o planeta e seus seres. Não posso recomendar envolver-se numa bolha de luz da fonte com força suficiente hoje. Há muitas coisas acontecendo ao seu redor. Uma bolha da fonte manterá todas as energias e emoções que não são suas fora do seu corpo energético. Permitindo que você saiba que quaisquer emoções que esteja sentindo são suas e somente suas. Hoje é um dia cheio de possibilidades. Então, o que você vai fazer com isso? Olhos para o céu incrível Muito amor e luz Fonte, S.A. Smith Todo do nosso poder O ser humano não sabe que existem outras formas de funcionar e, portanto, outras formas de estar no mundo. Ele só conhece uma possibilidade que há dele atualmente. Todo o seu funcionamento é baseado na memória da sua experiência. Tudo o que ele viveu o moldou para vislumbrar o mundo como ele o vê agora. Através do seu olhar, ele percebe o seu mundo e vive de acordo com ele. Ele segue o padrão de sua consciência e, graças à sua interpretação, avança dentro de si mesmo, em direção ao que descobre constantemente sobre si mesmo. Ele não sabe, mas aprende constantemente a conhecer-se através de tudo o que projeta no mundo e nos outros. Ele cresce aos poucos através de uma visão mais ampla daquilo que acredita ser. Diante de suas dúvidas, diante de todas as suas crenças, ele experimenta seu mundo, pois só sabe o que criar mesmo que permaneça no domínio de seu inconsciente. Está constantemente a criar-se, está constantemente a moldar-se e a estruturar-se para experimentar todas as suas crenças e, portanto, todos os seus limites. Seus limites tornam-se os degraus da escada que ela percorre. Esta escada gira constantemente em torno dele, pois é o eixo e o centro de tudo o que ele vivência. Ele pode descer ou subir, ou aproximar-se ou afastar-se de si mesmo, mas permanece constantemente no caminho de tudo o que é. Às vezes ele pode se perder, e se afastar tanto que se esquece do seu centro, do seu eixo, portanto, de tudo o que ele é, mas ainda assim permanece, aconteça o que acontecer, no caminho da sua. Própria verdade Claro, é possível não ouvir mais esta voz do eu, do seu todo infinito, simplesmente ouvindo outras vozes que o empurram para criar outras coisas, outros mundos. No entanto, esta voz está aí, constantemente acessível quando simplesmente já não ouvimos todas estas outras vozes. Acreditamos que temos que fazer coisas, para acessar novamente o nosso verdadeiro ser quando não há nada a fazer se não parar de ouvir todas essas vozes que estão nos perdendo. Estas vozes do mundo exterior, tal como as do mundo interior, existem apenas para nos dizer em que acreditar. Então, indiretamente, através de tudo o que acreditamos, graças à solidificação dessa narração excessiva, é isso que criamos constantemente em nosso mundo. É aqui, diante de todo este abismo, que todos somos confrontados. Podemos, portanto, ver o que nos está a acontecer de duas maneiras, ou vemos tudo de uma forma negativa e depois partimos para uma cruzada contra todos aqueles que nos manipulam, usando todo o nosso Poder contra nós Ou entendemos que deve haver um sentido para tudo o que nos acontece Assim, podemos abrir-nos a uma nova forma de interpretar a nossa vida e redescobrir que o nosso poder, tal como já não o compreendemos, cabe-nos a nós descobrir por que é que ele é usado contra nós Uma vez que entendemos por que transferimos constantemente o nosso poder para os outros ou mesmo para o sistema, então fica claro que aquilo a que somos submetidos pelo sistema existe para nós Esclarecer constantemente sobre tudo o que não vemos Uma vez que abrimos os olhos para toda a captura do nosso poder, nos tornamos capazes de recuperá-lo A partir do momento em que é recuperado ou compreendido como um ou outro é equivalente, podemos utilizá-lo por nós mesmos e com plena consciência, para criar a realidade que queremos vivenciar Até que compreendamos completamente todo o poder que habita continuamente dentro de nós, esse poder se voltará contra nós para que possamos então compreendê-lo e usá-lo conscientemente Nessa forma de ver, o outro nunca mais é um problema, mas torna-se constantemente a solução que existe para poder provocar uma nova compreensão de si mesmo e, portanto, do mundo Assim, não há mais nada de negativo ou mesmo de positivo, pois entendemos que graças a essa polarização podemos ter todas as experiências imagináveis Esta perspectiva aponta para uma compreensão unitária da vida na qual a consciência infinita e total pode expressar-se livremente em todas as expressões possíveis Somos todos desta consciência infinita e total e cada um de nós expressa toda a nossa experiência de vida de forma singular e, portanto, à nossa maneira Existem, portanto, outras formas de viver mais harmoniosas e mais benéficas para nós e para os outros Não importa o quanto todas as vozes conflitantes e discordantes lhe falem sobre esses outros modos de vida Até que você os experimente, você simplesmente não será capaz de ver o que eles envolvem Tudo o que envolve é você, sempre Porque até que você se envolve em sua vida, outras pessoas irão continuamente manobrar através de você para fazê-lo viver a vida que está vivendo atualmente Você sempre tem escolha, mas a escolha em um determinado momento deve ser tomada inteiramente ou caso contrário você continuará a seguir as escolhas dos outros e permanecerá ancorado nesta Realidade onde não terá mais nenhum poder Fonte, Léa Dostoni Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilha Muitas bençãos e até a próxima Vitória da Luz 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 Legenda Adriana Zanotto